Música O parque ecológico do Guapituba ganhou uma nova atração. A prefeitura de Mauá inaugurou o Jardim das Abelhas. Desde o início da gestão do prefeito Marcelo Oliveira, o objetivo principal tem sido a preservação dos parques, a manutenção adequada dos nossos parques, tanto esse aqui, quanto o parque da gruta, quanto o parque da juventude. Então a gente garantir que a população possa frequentar, possa conhecer. Eu andei aqui com o nosso pessoal da administração, que todo o trabalho que foi feito aqui é um trabalho caseiro, é o envolvimento, é o empenho aqui dos funcionários da prefeitura, que estão aqui fazendo todo esse trabalho de melhoria do parque e também garantindo o Jardim das Abelhas aqui para esse trabalho educacional. Então, eu vim andando lá de cima, Rogério, e a gente está vendo que o parque está mesmo passando por um processo muito bonito, além da manutenção, o trabalho educativo, que é o fundamental. Então a gente está dando denominação para as nossas plantas aqui, para as crianças que vêm aqui e a população, de uma maneira geral, possa conhecer a nossa flora, a nossa fauna, porque isso tem como objetivo fundamental a gente garantir a preservação. Esse espaço tem que ser um espaço de preservação, de convivência com a natureza, do ponto de vista educacional, para que a gente possa aqui garantir as caravanas das escolas e cada vez mais a população de Mauá conheça que Mauá tem uma natureza bonita. É claro que é uma cidade que foi um pouco castigada, cresceu de forma desordenada, mas tem uma parte boa preservada e a gente precisa garantir a preservação dessa parte boa. A Lucélia, uma das idealizadoras do projeto, falou sobre a importância da conscientização das crianças com o meio ambiente. A gente mora em uma área aqui muito rica, que a gente tem esse parque aqui, que é o habitat natural delas, então a gente trazer elas para o nosso meio, ajuda as crianças também a terem conhecimento, quando vê uma abelha, saber que não é perigoso, eles vão proteger. O intuito é conscientizar as crianças para quando for um adulto não desmatar e manter o que a gente tem de saudável no nosso planeta, que são as abelhas, elas são do planeta, o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto